Todo dia anuncia na televisão Os noticiários mostram a situação Vome, terremoto, nação contra nação E a ciência e sua multiplicação Deus está falando, pare para ouvir Os sinais estão mostrando o que está por vir Jesus está voltando, não há tempo a perder A coisa é muito séria, quem não for arrebatado vai viver Em grande aflição o mundo vai gemer A dor vai ser tamanha, muitos vão morrer E o anticristo governará a terra E a igreja lá no céu vai estar em festa O sol, a sua luz negará Vão morrer todos os seres do mar As águas em sangue vão se tornar É a grande tribulação pra quem ficar Eu não vou ficar aqui Com a igreja vou subir Eu vou morar com Jeová Eu vou subir, o céu é o meu lugar Eu não vou ficar aqui Com a igreja vou subir Eu vou morar com Jeová Eu vou subir, o céu é o meu lugar Em grande aflição o mundo vai gemer A dor vai ser tamanha, muitos vão morrer E o anticristo governará a terra E a igreja lá no céu vai estar em festa O sol, a sua luz negará Vão morrer todos os seres do mar As águas em sangue vão se tornar É a grande tribulação pra quem ficar Eu não vou ficar aqui Com a igreja vou subir Vou morar com Jeová Eu vou subir, o céu é o meu lugar Eu vou ficar aqui Com a igreja vou subir Vou morar com Jeová Eu vou subir, o céu é o meu lugar Com a igreja vou subir Eu vou morar com Jeová Eu vou subir O céu é o meu lugar Com a igreja vou subir Eu vou morar com Jeová Eu vou subir O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar Eu vou subir Eu vou subir